Eu seria um hipócrita se dissesse, e o leitor um tolo se acreditasse, que o choque de perder Lolita me havia curado da pedofilia. Olá, Veldades! Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o livro Lolita. É um livro que eu já falei várias vezes aqui no canal, já falei pra vocês que foi um dos que mudou a minha vida, um dos meus favoritos de todos que eu já li, a escrita maravilhosa, muito bem escrita, já falei tudo isso. Mas eu nunca fiz um vídeo exclusivo falando o que eu acho da história, e então este dia finalmente chegou. Vou contar um pouquinho pra vocês a minha experiência dessa releitura, e vou dizer o que eu acho dessa história, e por que as pessoas romantizam ela erroneamente. Bom, o livro já começa com um prefácio bem pesado e dramático. No prefácio a gente vai saber que a Lolita e os demais personagens principais ali do livro já tinham morrido, e isso não é spoiler, gente, na primeira página a gente sabe disso. Literalmente, a gente abre o livro, prefácio. E sabendo disso, sabendo que nenhum outro ponto de vista a gente vai passar a conhecer, a gente vai ter que aceitar o fato de que somente um narrador existe nessa história, um ponto de vista vai ser o que a gente vai ter dessa história toda. E é justamente o ponto de vista, os pensamentos e a cabeça doentia de um homem de 37 anos que se chama Humbert Humbert. O Humbert é um cara que se muda pros Estados Unidos com o intuito já de dar aulas, porque ele é um professor, escritor também, e muito bom no que ele faz. Ele é ótimo com as palavras e a gente vai percebendo isso também ao longo do livro, assim, da leitura, porque por conhecermos somente o ponto de vista dele, a gente vai ter que lidar com o fato dele narrar as coisas da forma dele. Então, desde o começo a gente já tem que ter um pezinho atrás, porque quando existe só um ponto de vista numa história, em qualquer livro, não somente nesse, mas em qualquer livro, a gente precisa ter essa noção de que talvez mais coisas tenham acontecido, provavelmente mais coisas aconteceram, e a gente nunca vai saber, ou talvez a gente saiba se o autor falar sobre isso, que foi mais ou menos o caso também deste livro aqui. Assim que se muda pros Estados Unidos, ele precisa arranjar um lugar pra ficar, e acontece uma coisa, eu não sei se é spoiler ou falar coisa, mas por via das dúvidas não falarei, que ele não pode ficar na casa que ficaria, ele alugaria um quarto lá em certa casa, então ele não pode mais ficar naquela casa, então ele é enviado, assim, ele é recomendado para outra mulher, que se chama Charlotte Hayes, e essa mulher tem um quartinho lá na casa dela, e ele é basicamente obrigado a visitar, né, aquele quarto, porque afinal de contas ele estava sem lugar para ir. Assim que ele chega na casa, ele conhece a senhorita Hayes, e ela apresenta a casa pra ele, e já ele vai encaminhando o leitor e mostrando pro leitor que talvez aquela mulher estivesse interessada nele, porque ela demonstra em certos trejeitos, né, obviamente, de novo, com o que ele interpretou dos trejeitos, das atitudes dela e tal, e ele percebe que talvez ela tenha ali esse certo interesse romântico pelo Humbert, e isso vai se acentuando ao longo da leitura. Quando ela tá apresentando a casa, os quartos, tudo, ele não gosta de nada, ele critica várias coisas, fala que a mulher é uma imunda, fala que a casa, ele não gostou de nada, não gostou dos quartos, não gostou do assoalho, insuportável, inclusive. Mas acontece que ela chega no finalzinho da tour pela casa dela, e chama ele pra conhecer o jardim. Nesse jardim, ele avista pela primeira vez a Dolores, que passa a ser Lolita para o Humbert Humbert. Vamos recapitular um pouco da história do Humbert. A gente vai passar a conhecer essa história toda que eu tô contando pra vocês, depois do prefácio, quando a gente vai ver uma carta do Humbert sendo escrita para o júri. Então a gente já sabe que ele está diante de algum julgamento que irá acontecer em breve. Não sabemos por que que ele está na prisão, não sabemos o que aconteceu, mas sabemos que ele está sob essas condições. Então, ao longo da leitura, a gente já fica instigado em saber o que que está acontecendo, por que que ele está preso, o que que aconteceu. Óbvio que vocês vão pensar, ah, nossa, ele tá preso por pedofilia, ah, nossa, ele tá preso porque ele abusava da Lolita. Talvez sim, talvez não. Não vou falar, né, óbvio, por que que ele tá preso, mas, assim, não vá pensando que essa leitura é o que ela parece. Esse é o meu maior conselho em relação a esse livro. Como eu disse, vamos recapitular, então, a história do Humbert. Quando ele era novo ainda, ele não cita exatamente a idade, eu não me lembro se ele cita, mas ele era bem novinho. Ele teve uma relação, a primeira relação, assim, de amor mesmo, que ele sentiu com uma menina da idade dele. Eles não chegaram a fazer sexo, de fato, mas, quando os pais da garota descobriram que aquele aferzinho tava rolando, eles cortaram imediatamente, falaram, ó, tu vai pro teu lado, ela vem pro nosso lado, não chega mais perto dela, e acabou que eles tiveram que se separar. Mas, algum tempo depois, ele ficou sabendo que essa menina, que até então era o amor da vida dele, ele estava completamente apaixonado por ela, ela tinha morrido de tifo. A partir desse momento, ele nunca tirou a imagem daquela garota da cabeça. Ela era uma adolescente também, então, o fato dele ter perdido essa garota, meio que ativou nele uma frustração que ele nunca se recuperou. Então, agora, com 37, 38 anos, ele continua nessa nóia de ser apaixonado somente por pessoas, e por garotas, né, óbvio, que lembrem a fisionomia daquele primeiro amor, daquela garota, e, consequentemente, todas as pessoas que lembram a fisionomia dela, são crianças. Desculpa, gente, mas assim, 12 anos é uma criança, e 12 anos é a idade da Dolores, da Lolita. Eu não gosto de chamar a Dolores de Lolita, porque, justamente, esse é o apelido pelo qual o Humbert a chama. É a Lolita do Humbert. Ela só existe pra ele. A Lolita é uma personagem, é uma fantasia criada pela cabeça obcecada e doentia do Humbert Humbert. A partir do momento que ele se muda pra casa da senhora Reise e dos Reise, que, no caso, mora a Charlotte e a Lolita, ele começa a fantasiar coisas absurdas. Obviamente, pro leitor, a gente tem noção de que essas coisas são estranhas e são, assim, até intragáveis. Ele também tem noção disso. Ele, por vezes e vezes e vezes no livro, se culpa e se mostra muito arrependido por sentir o que ele sente, mas também fala que é incontrolável. E esse é exatamente o ponto que o Nabokov, que é o autor do livro, pegou os leitores. Por que ele ficou tão polêmico? Por que essa história é tão famosa? Por que as pessoas, até hoje, depois de tanto tempo da publicação, falam tanto desse livro? E que, inclusive, ele já foi banido em muitos países. Gente, as pessoas falam tanto desse livro, primeiro porque ele é uma obra-prima, particularmente falando, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Segundo, que é uma história pra te fazer pensar. Ele coloca o leitor naquela cadeira do julgamento e você precisa escolher um lado, porque se você não escolher, talvez você não tenha entendido o que o autor quis passar. Eu digo que você precisa escolher um lado, porque a partir do momento que a gente percebe que acontece, sim, um caso de pedofilia, que a gente tá lendo ali os pensamentos e o ponto de vista de um pedófilo, imediatamente a gente precisa escolher um lado. Num dado momento do livro, o leitor, basicamente, é forçado a sentir, não digo, assim, empatia, mas uma certa pena, compaixão mesmo, pela situação do Humbert Humbert, porque ele tem noção de que ele é uma pessoa doente, alucinada, obcecada mesmo, por crianças, por garotas, que ele hipersexualiza na cabeça dele, pela Lolita, porque a partir do momento que ele perde a Lolita, que ele não tem mais essa relação completamente abusiva que ele tinha com ela, ele se torna uma pessoa, assim, descartável aos olhos dele. Uma pessoa completamente quebrada, fragilizada por tudo isso, então o leitor é induzido, sim, a sentir uma certa pena. Eu senti, eu não nego que eu senti, eu não tenho problemas em falar sobre isso. Eu acho que o grande problema desse livro é quando a gente começa a achar que é uma história de amor romântico, começa a achar que é uma paixão avassaladora e por isso que as pessoas não entendem. Só vamos parar e vem aqui comigo. O Nabokov, que é o autor do livro, já deixou claro várias e várias vezes como é o Humbert Humbert. O Humbert não é pra ser interpretado como uma pessoa confiável, não é pra ser interpretado como uma pessoa apaixonada pela Lolita, ele é obcecado por ela. Existe um grande abismo, não é nem uma linha tênue entre ser apaixonado e ser obcecado. A obsessão que ele sente pela Lolita acontece porque ele tem muitos problemas e ele precisa encarar esses problemas, ele é uma pessoa completamente doente e ele é um pedófilo. Ele é um pedófilo. Ponto. Você não pode simplesmente falar que é amor uma história em que o personagem que está contando essa história não é confiável e, além de tudo, ele literalmente narra as atrocidades que ele faz. Então, o fato dele narrar um capítulo bonitinho, ah, nossa, o que ele sente pela Lolita, meu pecado, minha alma, que é, de fato, um grande capítulo, uma grande descrição. Ele fala da Lolita, sim, como se fosse realmente o amor da vida dela. Mas a gente não pode enaltecer essas descrições maravilhosas que o Humbert Humbert faz e esquecer do resto da história inteira, gente. Simplesmente priorizar uma descrição minimamente apaixonada, vamos dizer assim, e esquecer do fato de que ele casou com a mãe da Lolita simplesmente pra ficar perto da garota que tinha 12 anos e que ele hipersexualiza a ponto de tentar convencer o leitor de que a Lolita vestia tais roupas para provocá-lo, de que a Lolita andava de tal jeito pra deixar ele excitado, pra deixar ele cada vez mais louco por aquela menina. Ele chega a dar soníferos de diversos, diversos tipos para a mulher dele, a então mãe, né, da Lolita, pra que ela pudesse dormir a noite inteira e assim ele estaria livre pra fazer o que ele quisesse com a filha dela. Então, a partir do momento que a gente tem isso narrado, não é assim nenhuma coisa que não tá descrita ou uma interpretação das pessoas que leem. Não, gente. Isso tá literalmente escrito. Inclusive, eu coloquei vários post-its aqui, vocês podem perceber. Desculpa, minha unha que está horrorosa. Porque eu tentei, desde o começo da leitura, pontuar, né, colocando post-its aonde que o Humbert Humbert estava sendo claramente um pedófilo. Estava tendo comportamentos de um pedófilo, pensamentos de um pedófilo. E os meus post-its acabaram. Eu não estou nem brincando, gente. A frase que eu li quando eu comecei esse vídeo é bem no finalzinho do livro, mas é uma frase que exemplifica bastante essa história, porque as pessoas que costumam falar que é uma história de amor, de romance, elas falam que em nenhum momento a gente sabe que ele é um pedófilo. E, gente, desculpa, mas se você fala que em nenhum momento a gente sabe que o Humbert é um pedófilo, você não leu o livro. Assim, com toda a certeza do mundo você não leu esse livro, porque em todos os momentos possíveis a gente sabe com toda a certeza que ele é um pedófilo. O Nabokov não tira essa certeza da gente, não deixa a gente incerto de que talvez ele não seja, não. Ele é dado como pedófilo desde a primeira parte do livro, desde a primeira linha desse livro. Então, assim, eu realmente não entendo quem leu essa obra e fala que não é sobre pedofilia ou que o Humbert não é um pedófilo. Gente, gente. Por que que eu acho que romantizam tanto a história de Lolita? Por causa dos filmes. Os filmes romantizaram bastante a Lolita, romantizaram a história inteira, fizeram o Humbert ser um mero coitado e de fato o leitor passa por esse momento de achar que o Humbert é sim um coitado, um ninguém na vida, um frustrado, mas esse não é o sentimento que prevalece durante a leitura e eu acho que nos filmes esse é o sentimento que prevalece na maioria dos espectadores e talvez por isso as pessoas romantizem tanto essa história. As atrizes que fizeram a Lolita tanto no filme do Kubrick quanto no de 1992 1997 também foram atrizes bem hipersexualizadas, atrizes mais velhas do que a Lolita. Se eu não me engano as duas tinham 19 ou 17 anos alguma coisa assim e a Lolita tinha 12 né gente então não pegaram de fato uma criança para interpretar a Lolita. Até entendo não terem pego uma criança mas o fato de já terem pego ali atrizes mais encorpadas que já tinham perna já tinham bunda peito foi uma coisa que me incomodou muito nos dois filmes porque a Lolita não é assim. E ao meu ver tudo do filme convida o espectador a ser cúmplice de um pedófilo a ser cúmplice do Humbert Humbert porque o filme apesar de relatar ali talvez uma loucura do Humbert ele não deixa isso ser prevalecido. Ele não deixa esse ser o assunto do filme e sim a grande paixão e a obsessão que ele tem pela Lolita e o fato das pessoas associarem uma obsessão um ciúme compulsivo de outra pessoa a amor também é uma coisa super problemática que eu não quero abordar nesse vídeo porque ficaria gigante o vídeo eu já acho que vai ficar gigante mas assim é uma coisa super problemática obsessão ciúme compulsivo se sentir dono proprietário de outra pessoa são coisas problemáticas se você sente isso por alguém que você se relaciona primeiro tome cuidado segundo não confunda isso com amor porque isso não é amor e também existe uma parcela de pessoas que diz que a culpa é da Lolita tudo que aconteceu com o Humbert o fato dele estar nesse julgamento esperando por esse julgamento é culpa da Lolita o fato de ele ter perdido parte da vida dele é culpa dela também e com todo respeito se você pensa dessa forma você não entendeu nada do livro se você puder releia porque se tem uma coisa que a Lolita não é é culpada ela é uma jovem órfã de 12 anos que acabou de perder a única pessoa que ela tinha no mundo que é a mãe dela de uma forma super súbita super de repente ninguém entendeu nada e a única pessoa que restou pra ela foi o padrasto que é um pedófilo e que abusa dela psicológica e sexualmente então assim como em que mundo essa criança é considerada culpada enfim gente a minha opinião sobre Lolita eu expressei nesse vídeo aqui existem muitas coisas que acontecem nessa história e durante toda a narrativa toda a narrativa a gente percebe que o Humbert Humbert além de não ser confiável tem muito 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 problema ele tem problemas que são frutos de uma fantasia que ele tem com meninas mais jovens com ninfetas que ele chama e que esse termo que eu não suporto ficou super famoso no mundo inteiro e é muito muito usado na pornografia infantil também detesto esse termo ninfeta por isso que eu evitei falar dele aqui no livro mas sim ele é um termo que já existia mas com o livro do Nabokov ele se popularizou esse aqui é um dos meus livros favoritos não porque ele tem uma história super diferente inovadora mas sim porque ele é escrito de uma maneira primorosa esse livro é espetacular em termos de escrita eu adoro a história também pra ser bem sincera porque o fato do autor desafiar o leitor é muito corajoso e quando a gente lê esse livro com a cabeça com a mentalidade de um escritor que foi o meu caso nessa releitura que eu fiz é bem diferente a abordagem que a gente tem é bem diferente como a gente digere as coisas que o Nabokov vai soltando no meio da história é um livro muito completo sem pontas soltas ao meu ver a gente sente tudo ao mesmo tempo e chega um momento que a gente não sabe mais o que sentir não sente nada talvez sinta a pena de tal pessoa talvez sinta apreço por outra pessoa mas o que eu senti durante todo esse livro foi que eu estava lendo o ponto de vista e uma história escrita por uma pessoa que não era confiável então todas as descrições todas as atitudes tudo que ele falava de outro personagem da história eu não confiava eu simplesmente entendia aceitava mas não absorvia porque eu acho que tem que ser lido dessa forma principalmente quando a gente sabe de quem está vindo nessas palavras quem que está escrevendo essa carta que é esse cara chamado Humbert Humbert se você quiser conversar mais sobre Lolita comigo lá na aba comunidade já tem um post exclusivo para os membros do clubinho então se você ainda não é membro não sabe o que é isso aqui embaixo tem uma caixinha escrito seja um membro clicando ali você vai ver todas as recompensas que você tem caso você apoie financeiramente o meu trabalho se você está vendo o vídeo pelo celular aqui na descrição tem o link para você poder clicar e ver as recompensas se você não puder me ajudar financeiramente não tem problema nenhum porque curtindo o vídeo e vendo os anúncios você já me ajuda muito de coração mesmo compartilhando o vídeo então me ajuda ainda mais gente muito obrigada por todo o apoio de vocês eu espero de verdade que vocês tenham entendido a minha opinião e eu espero que tenha ficado claro o porquê que eu gosto tanto desse livro e porquê que ele não é uma história de amor por favor gente não romantizem esse livro não achem que Lolita é uma história de amor romântico ele não descreve o amor ele descreve apenas uma paixão doentia e obsessiva de um cara de 37 anos por uma menina de 12 é isso eu vejo vocês no vídeo que vem não se esqueçam do joinha um beijo tchau Tchau!